graça e paz povo de deus graça e paz povo abençoado o cristão pode se envolver em política neste vídeo iremos trazer uma resposta sucinta breve com base na bíblia em relação ao envolvimento do cristão com a política e daí o cristão pode se envolver com política minha resposta bíblica é não só pode mas deve para que nós então consubstanciemos a nossa resposta precisamos primeiro entender política como ciência e política como princípio política como ciência a ciência política surgiu na Grécia a cidade de Esparta e também a cidade de Atenas se destacam na formação das ciências políticas sendo a telas a capital da democracia ali na antiga Grécia nasceu a polifeia polifeia que é a cidadania cidadania praticada pelo polites isto é pelo cidadão isso se deu com o surgimento da polis a saber da cidade quando as cidades e grupos urbanos foram se formando deu-se a necessidade da politeuma isto é a administração da cidade administração da polis e isso levou a obrigada obviamente a necessidade do politarques isto é o administrador da polis o administrador da cidade o prefeito propriamente dito que seria o líder politicos ou o líder tes politiques o líder da política o líder da administração o líder da politeuma ou politeumas da administração política da cidade portanto a política surgiu com a organização das cidades isso política como ciência a política como um princípio no entanto é não só o princípio mas também a ordenação políticos surgem com a criação do homem e são estabelecidos por deus no éden em gênesis 1 27 a bíblia hebraica estudo cartense desculpe-me estudo cartense a bíblia hebraica por sua vez gênesis capítulo 1 versículo 27 lembrando que o hebraico é lido de trás para frente o texto bíblico vai dizer assim gênesis 1 27 bíblia e disse deus é nasce adam btzelemnu façamos o homem a nossa imagem que demutnu conforme a nossa semelhança e governe sobre os peixes do mar e continua o texto sobre as aves dos céus mas eu quero chamar a atenção a expressão dos queridos ouvintes para a expressão ver é ver do ver do você tem que o vav cumprir cumprindo a função da conjunção mas a raiz de ir do é rido rido que significa leis regras portanto quando deus diz e governe sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus deus está dizendo imponha regras imponha administração a setuaginta que a versão dos setenta a primeira tradução da bíblia hebraica feita na grécia entre o terceiro e segundo séculos antes de cristo por sua vez vai trazer no texto de gênesis 1 27 gênesis 1 26 caepenhotfeos e disse deus poies somenantropon kat eikuna remeteran façamos o homem a nossa imagem caicat emoiosin e conforme a nossa semelhança caicatassam et triotes talaces e governe ou domine ele sobre os peixes do mar, sobre os peixes das águas. A expressão artossan, que representa o ridu hebraico, significa também e governe e estabeleça reis, e estabeleça leis, melhor falando, e estabeleça regras sobre as águas do céu, sobre os peixes do mar, enfim, sobre tudo que se move sobre a terra. Então você vê aí, indubitavelmente, Deus estabelecendo a política, Deus não só estabelecendo o princípio político, mas também ordenando a prática política, a prática da administração. É bem verdade que você tem ali uma prática de administração primitiva, porque ali existia o homem, Adão, Eva e os peixes e as aves dos céus, mas o homem já está sendo instituído ali como um líder político, como um politiqués, isto é, um líder político. Perfeito? Ou politê, politês, um líder político. Paulo, aposta dos gentios, sabendo disso, ele reivindica seus direitos de cidadão, isto é, seus direitos políticos na cidade de Tarsis. Ali, ele reivindica a sua cidadania política. Atos dos apóstolos, capítulo 21, versículo 39. Vamos aos Atos dos apóstolos, capítulo 21, versículo 39, fazendo leitura aqui do texto grego do Novo Testamento, neste Arland, 28ª edição. Olha o que Paulo vai nos dizer aqui. Eu verdadeiramente sou homem judeu. Tarsios tes quiliquias, de Tarsis da Cilícia, uc acemo poleus, não se dá de menos importante ou de pouca importância, politês, eu sou um politês. Ego emi politês, tarseus, quiliquias. Ou seja, eu sou um cidadão político de Tarsis da Cilícia. Olha só, que coisa linda. Paulo está reivindicando os seus direitos políticos. Seus direitos políticos. Quando você lê a Bíblia no original, tanto grego como hebraico, você vai aclarar melhor o seu entendimento das coisas, o seu entendimento dos assuntos pertinentes. Então, Paulo está reivindicando ali os seus direitos políticos. Isto é fato, isto é claro, isto é óbvio. Em Filipenses capítulo 1, 27, por sua vez, Paulo diz assim, Mono axiustu eu ankeliu turistu politeuesti. Ou seja, Como dignos tu evangelho de Cristo politeuestis. Isto é, sejais cidadãos políticos. É isso que o texto grego está dizendo. Portaivos como dignos do evangelho de Cristo. Portaivos aqui é Politeuesti. Sejais políticos, sejais cidadãos políticos. Exerçam a cidadania política de vocês como bons, como dignos do evangelho de Cristo. Então, nós temos aí Deus ordenando o princípio político, Deus ordenando o homem como líder político, Paulo reivindicando os seus direitos políticos, e Paulo ordenando que os cristãos de Filipe se portem dignos do evangelho politicamente, ou se portem politicamente como dignos do evangelho. Daí você me pergunta, Professor Ferreira, enquanto há corrupção, em todo o sistema político há corrupção, assim como há corruptos e corruptores nas igrejas evangélicas, é lamentável falar isso, mas é real, é como a minoria, a maioria dos nossos pastores são homens dignos, a minoria se destaca mais porque a má fama cresce mais que a boa fama, isso é fato, a má fama é mais difundida, devido aos agentes da má notícia. Mas a corrupção existe em todo o sistema, inclusive no sistema eclesiástico, inclusive no sistema político, no sistema religioso. No entanto, isso não significa dizer que a política não seja algo ordenado por Deus, é uma ordenação divina. Deus se utilizou da política pagã de Siro para libertar o povo do cateveiro babilônico, o seu povo de Israel, isso é bem verdade. Deus se utilizou de um acordo político para executar o plano salvífico em Cristo, isto é, a própria crucificação de Cristo, a morte vicária de Cristo, a morte substituta de Cristo pela raça humana, por nós, pela humanidade, se deu via um acordo político. Os judeus não podiam matar a pena de morte desde o que Júlio César, a partir de 63, antes da Era Cristã, tornou Jerusalém tributária de Roma, e as tetrarquias, os sistemas de governos romanos, passaram a administrar as cidades e estados de Israel, as regiões estatais de Israel, os judeus não podiam executar a pena de morte. Quando a mulher adulta é levada a Cristo, ela é levada justamente por isso. Eles queriam ver o parecer de Jesus, porque, na verdade, eles não podiam matar nem a mulher e nem o homem. Isso foi vetado, ou melhor, vetado aos judeus por Roma. A judeia não podia executar a pena de morte. Os judeus não podiam executar a pena de morte nos tempos da sua subordinação à Roma. Então, o que os líderes religiosos fazem? Eles clamam a Pilatos. Pilatos querendo soltar Jesus, eles dizem Se os soltares não és amigo de César. Se os soltares não és amigo de César. Eles ainda falam Nós não temos rei, senão César. E ainda dizem Não queremos que este reine sobre nós. Crucificam? Crucificam. Então, foi apelando para um acordo político, para uma chantagem política, na verdade. Se tu os soltares não és amigo de César, que os judeus obtiveram a crucificação de Jesus Portanto, a pena de morte em capital. E o plano salvífico da redenção foi executado em Cristo Jesus via este projeto político, este coluio político, este conchavo político entre judeus e romanos. Portanto, queridos, a omissão política do cristão constitui-se um pecado contra o Estado e, consequentemente, uma desobediência à palavra de Deus. A cidadania é um ato político e é direito e dever de todos. Deus instituiu a política, o princípio e a ordenação. A política como ciência é estabelecida pelos homens. Todavia, o seu princípio vem de Deus. É por isso que nós não só podemos nos envolver em política, mas devemos nos envolver em política. Porque nós temos o governo que merecemos. Somos nós que colocamos os governos ali. Claro, Deus dos bastidores estabelece, mas estabelece os governos através de nós dentro da nossa cultura democrática. Então, seja um cristão politicamente ativo. Quando eu falo politicamente ativo, eu não estou falando um ativista político. Entenda isso. Mas seja um agente e não um paciente. Que política você quer para você? Aquela política, você quer ser um paciente na política? Aquele que recebe apenas o que os outros dão, o que os outros estabelecem, o que os outros constituem? Ou você quer ser um agente político? Deus nos fez para sermos agentes, para sermos influenciadores. Então, sejamos agentes políticos. Hajamos, tomemos o papel de sujeitos agentes e não de sujeitos pacientes. Nós podemos mudar o quadro da política no nosso Brasil. Quando nós, a Igreja de Cristo, nos conscientizarmos do nosso dever político. Portanto, o cristão deve se envolver em política, ou pode se envolver em política, não apenas pode, mas deve. Ademais, seja um agente político e não um paciente. Influencie e não receba a política que os outros estabelecem. Que Deus os abençoe.